Fala meus amigos, sejam bem-vindos a esse vídeo, nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês aí como que eu vou ressuscitar um projeto totalmente antigo, né? Um projeto aqui paralisado no tempo, esse projeto por exemplo tem aqui pelo menos uns 8 anos do último vídeo postado Eu vou mostrar pra vocês aí como que eu vou fazer pra ressuscitar esse projeto aqui A ideia é ressuscitar o projeto, né? Eu não sei se eu vou conseguir ou não, então você acompanha comigo aqui, tá? Essa jornada eu vou pegar vídeos lá do aplicativo chinês, lá do Inshigua, tá? E esse Inshigua aqui é basicamente o YouTube, tá? Lá na China Eu vou pegar vídeo dos chineses mesmo, dessa rapaziada aí que tá criando conteúdos aqui nessa plataforma E vou trazer pro meu projeto, né? Que é esse projeto de refrigeração Eu vou meio que ressuscitar ele, vou tirar esses links velhos, esses links Esse site aqui eu nem tenho mais, esse canal aqui é um canal de um acervo de muitos canais que eu tenho E tem uma parte desse acervo que tá totalmente congelada, eu nunca mais utilizei e nunca mais vendi por eles Eu vou ir reativando com vocês aqui, inclusive fazendo outros vídeos aqui pro canal sobre esses outros projetos Esse projeto aqui, por exemplo, é um projeto muito antigo, tem 8 anos, né? Que eu tenho esse projeto E eu vou transformar ele todinho, voltar ele todinho pra um micro negócio recorrente Ou seja, vou atacar nele e vou adaptar todas as técnicas hoje de monetização que eu conheço Pra trabalhar com ele, pra fazer ele voltar a rodar e gerar resultados pra mim Tanto organicamente com vídeos, enfim, ganhar ali pela visualização, pelo viewer Ou tanto vendendo produtos, vendendo até serviços, quem sabe, né? Pra alguém aí de algum profissional Não é o meu caso aqui, mas eu poderia fazer isso tranquilamente aqui Indicando, por exemplo, o site de freelancer e aí ganhar com comissionamento desse pessoal, enfim Tem muita coisa pra fazer, eu não quero pensar nisso agora Nesse momento agora eu só vou ressuscitar o projeto, beleza? Depois eu vou aplicar todos os conhecimentos aí do micro negócio recorrente Pra poder monetizar essa coisa e fazer esse canal aí, esse projeto Trazer dinheiro pra gente aí todos os dias, pelo menos, né? Porque mesmo que seja um real, um centavo, vai estar dando dinheiro todos os dias E o negócio tá parado e rendendo, então é assim que a gente precisa fazer Criar vários projetos e esses projetos dando dinheiro pra gente Por mais que seja pouco, mas é um projeto que tá ali dando dinheiro recorrentemente Todos os dias, todos os dias, ou pelo menos todos os meses, beleza? Então eu vou separar treinamentos pra esse projeto Vou separar os links que eu vou indicar de afiliação, de produtos aí nas plataformas, enfim Eu não vou fazer tudo isso nesse vídeo, aqui eu só vou trazer o conteúdo e colocar lá Pra esse vídeo aqui, eu separei quatro etapas, tá? Primeiro eu vou encontrar aí o conteúdo e baixar A segunda etapa eu vou transcrever esse conteúdo, tá? E editar ele, trazer pro roteiro do Brasil A terceira etapa aqui eu vou criar as narrações lá naqueles sites que eu já indiquei pra vocês, beleza? A quarta etapa eu vou editar o vídeo original lá do cara Que tá falando em mandarim, chinês, sei lá o quê E vou deixar ele mudo e vou colocar a narração em português, beleza? Então vamos direto aqui pra tela Já tô aqui com o instigo aberto, tá? O que que eu fiz aqui? A primeira coisa Eu vim aqui no Google Translate, eu coloquei chinês simplificado e coloquei português, tá? Aí o que que eu fiz? Eu escrevi aqui em português, ó, refrigeração E eu peguei aqui o chinês aqui, né? Que corresponde à refrigeração Copiei aqui Vim no instigo, instigo.com E lancei aqui, ó Olha lá, né? Traduzido aqui, tu até vê o que que tá escrito Dá até pra tu clicar aqui já direto na opção, tá? E coloquei procurar Ele abriu pra mim essa tela aqui, tá? Que é uma tela que tem conteúdos sobre refrigeração Que é o projeto ali de refrigeração, né? É um projeto aprendo a refrigeração Talvez eu esteja modificando aqui esse layout, esse banner, enfim Isso aqui é tudo muito antigo, né? Na época que não existia inteligência artificial Então as coisas são feitas na mão aqui, tá? Tudo na mão aqui Thumbnail na mão Tudo na mão, rapaziada Isso aqui foi tudo feito na mão É um projeto que me deu uma quantidade de dinheiro considerável, graças a Deus, ó Você pode ver aqui que o vídeo em alta, ele tem 164 mil visualizações Mas enfim, depois a gente entra no projeto em si Aí aqui, ó Entrei nessa página, hein, rapaziada Achei muito conteúdo bom aqui, tá? Achei muito conteúdo bom aqui Eu traduzi aqui pra português Eu dou uma olhada nas visualizações, ó E no nome do canal, ó A Bing Conserto Elétrico Parece interessante Então eu já abri uma aba ali Porque, ó Tá vendo aqui? Ele tem outro conteúdo, ó Talvez esses conteúdos que ele aparece falando Eu posso até tirar, enfim Eu posso focar só no lance da refrigeração Dos conteúdos ali de concertos Enfim, né? Eu fui dando uma olhada aqui, ó Geladeira, ó Departamento de concerto, ó Concerto de eletrodoméstico Interessante A geladeira, sei lá o quê Também é um conteúdo pra aquele tipo de canal ali Né? Então, ó Dá pra abrir ali Dá pra abrir aqui, ó Cadê? Aqui, ó Dá pra abrir esse vídeo aqui e ali também Eu fui abrindo aqui Até, né? Eu coloquei aqui pra abrir, ó Deixa eu ver se foi esse o outro conteúdo Ó Abri esse Abri esse canal já Abri esse canal Né? Abri esse canal desse cara aqui Que parece também, ó Olha isso, rapaziada Que doideira Os caras da China também sofrem, ó O cara tá com 1,6 milhões aqui De seguidores nesse YouTube chinês Né? E o cara parece que foi hackeado Olha que loucura, cara O conteúdo do cara vem até aqui, ó Sendo bem visualizado E depois só conteúdo aleatório Da Sermina aí Nada a ver E a foto também Nada a ver Mas é um canal de conserto Né? É um canal de conserto E eu vi o canal dele aqui, ó Nessa Nessa exibição aqui Da nossa pesquisa Eu achei o canal dele aqui Deixa eu ver se eu consigo achar de novo Mas tava por aqui E eu cliquei pra entrar aqui O canal dele aqui, ó Problema De saber se a geladeira Pode ser mantida Eu não sei o que é realmente o vídeo Eu não entendo sobre o nicho Né? Apesar de eu ter o projeto no nicho Eu não preciso entender, né rapaziada? A gente precisa reconhecer de palavra-chave Enfim E saber o que vender pra essa rapaziada Beleza? Então eu entrei aqui Pelo que parece que o cara foi hackeado Mas de qualquer jeito Tem muito conteúdo de qualidade aqui pra baixo Ó Eu rolei a tela aqui E cara, ó A quantidade de conteúdo de qualidade Que esse cara tem aqui Consertando as coisas Vai dar tranquilamente Pra mim pegar um conteúdo desse aqui E postar todos os dias Aqui no nosso projeto Aqui de refrigeração Né? Eu vou editar todas as descrições aqui Pra tirar esse link Que eu não tô utilizando mais Esse aqui foi um site meio antigo Ele já tá fora do ar Era um curso desse Desse rapaz aqui Ó Esse curso aqui De refrigeração de ar split Né? Que eu recomendava nesses vídeos aqui E vendia bem rapaziada Vendia muito Pra trazer uma renda por mês Pra mim Tranquilão Sem eu fazer nada É isso que eu falo pra vocês rapaziada Microprojetos desse daqui Micronegócios Eles trazem uma grana Sem você fazer muita coisa O que você vai precisar fazer É alimentar Esse projeto aqui Eu coloquei todos esses vídeos aqui E parei de fazer qualquer coisa Fui fazendo vários outros projetos Eu tive muitos projetos Tá? E colocando uma quantidade interessante de vídeos Ó Tá aqui ó 25 vídeos postados Deixei o canal rodando E fui pra outro Fui pra outro Eu criei diversos projetos Como esse daqui Tá? E esse projeto aqui Por exemplo Ele ficou paralisado E me dando grana Sem eu postar nada Com a ciência que a gente tem hoje O que a gente faz? Pô Eu já sei que o projeto Não pode ficar completamente paralisado Olha isso aqui dentro do canal Cara Últimos 28 dias Isso aqui tem 8 anos parado Rapaziada Últimos 28 dias Tive 528 visualizações Cara Isso aqui é loucura Pô Aumento de 3 ó Nos últimos 28 dias 3 inscritos Sem eu fazer nada Num projeto de 8 anos Gente Se isso aqui não é recorrente Se é um negócio Se isso aqui não é um negócio Que vai manter a tua vida Melhor do que qualquer outro projeto Na internet Eu não sei o que que é Cara Pra mim Um projeto desse No YouTube É a melhor coisa Que você pode fazer Pra tua vida Você vai ver Eu vou monetizar Esse projeto aqui Completamente E ainda vou trazer aqui no canal Os resultados desse projeto aqui Fica acompanhando aí Tá Então vamos lá Eu achei ali alguns conteúdos Eu posso inclusive Rapaziada Descer aqui E procurar bem Outros canais O que que houve aqui Deixa eu dar uma atualizar aqui Eu posso tranquilamente Ir descendo E procurando outros canais Vou colocar em português aqui Esse cara mexe com caminhão Veículo Eu quero pra essa pegada De conserto Sabe De eletrodomésticos Enfim Ó Refrigeração Parece que esse cara Também mexe com veículo Não é o que eu quero Tá Então eu posso fazer Eu não sei o que que tá rolando aqui Eu tô sendo meio que bloqueado Pra descer ali Mas o que que pode fazer é Ir rolando a página E ir achando projetos desse De por exemplo Conserto Tá E E abrindo Nesse meu caso aqui Eu ainda vou procurar Mais algumas coisas Só porque eu não vou ficar aqui no vídeo É meia hora procurando isso Tá Mas eu já abri aqui Alguns projetos Vou inclusive entrar Num projeto desse cara aqui também No canal dele E aí eu boto pra traduzir E vejo se tem conteúdo Departamento de Conselho Atleta Doméstico E vejo se tem conteúdo aqui Interessante Pelo que eu já tô vendo Tem Pra gente poder trabalhar Dentro do nosso canal E aí rapaziada É basicamente Conteúdo infinito Pro canal Eu vou ganhar Quad Sense E ainda vou ganhar Com as estratégias Do micro negócio recorrente Que são indicando Outros produtos Indicando produtos Da Shopee Da Amazon Enfim O que eu quiser aqui Também dá pra fazer isso Beleza Então vamos lá Qual é a segunda etapa aqui Transcrever o roteiro Eu vou pegar um vídeo Desse aqui de exemplo O que eu vou fazer aqui agora Rapaziada Eu vou baixar Nesse IDM Ele aparece com um negocinho aqui Eu vou baixar no IDM Se você não tiver o IDM aí Que é uma extensão Você pode baixar Só colocar aqui no Google Beleza Vai ter site baixando O vídeo do Ishigua É só você baixar lá Eu vou baixar esse aqui Diretamente pro meu computador E a gente vai seguir Pra etapa 3 De transcrever esse vídeo Beleza Etapa 3 não Etapa 2 Então vamos lá Vamos transcrever Eu já baixei o vídeo Abre o Assembleia aí Assembleia.com Barra Playground Beleza Você vai vir aqui No Select Audio Vai fazer o upload aqui Do vídeo que a gente Acabou de baixar agora Baixei Ele vai me dar um texto aqui Todo em Em chinês mesmo Beleza O que eu vou fazer É abrir o Translator ali Depois que ele me dá o chinês E vou traduzir Pra o português Acabei de subir aqui É só colocar aqui Clicar em Transcrever aqui Transcrever O Transcrible file Escrito Vai aparecer Pra gente aqui Tudo Em Em chinês Eu já estou aqui Com o Google Translator Aberto Beleza Traduziu tudo aí Se você quiser Inclusive Ouvir Você pode clicar aqui Mas você vai ouvir Nessa língua aqui Que não faz muito sentido Então vamos lá Coloco Chinês simplificado Em português Beleza No Google Translate Colei aqui E aqui eu vou ter o conteúdo De áudio Desse vídeo Tá O que que eu faço Rapaziada Pra todos os projetos Que eu tenho Eu venho nesse TTS Open aí Que a Criação da narração Já está na terceira etapa Aqui Criação da narração Eu já venho direto Pra criar a narração Colo aqui Em português Peço pra ele gerar a narração Deixa eu ver Na voz desse Vou botar na voz desse Fable aqui E vou botar pra criar Por que que eu faço Isso aqui rapaziada Porque eu pego Depois o vídeo Mudo O vídeo original O vídeo que eu baixei Coloco esse vídeo Mudo no cap cut E coloco o áudio Em português Aí eu consigo entender A dinâmica do vídeo Entendeu Porque aí posso Vim aqui e editar O texto Eu posso dar mais dinâmica Com a edição Então eu preciso entender Do que que Como é que o vídeo Como é que ele fala No vídeo Entendeu E pra poder entender Isso melhor Eu faço primeiro Logo o áudio Aqui E aí depois Eu parto pra edição Pra poder ficar Pra poder ficar Pra mim poder entender Beleza Bom, então vamos lá Agora aqui a gente vai seguir Pra quarta etapa Que é a etapa de edição Aqui Eu já criei a narração Eu já baixei o vídeo Agora a gente vai partir Pra edição A gente vai juntar Tudo isso aqui Beleza Então você vai colocar aqui O vídeo na linha do tempo Já deixa ele mutado Baixa aqui todo o volume E coloca o áudio lá Que a gente criou A maior parte das vezes Acontece isso aqui Nesses conteúdos chineses O que que eu faço aqui É Eu clico aqui Venho aqui em speed E vou aumentando um pouquinho A velocidade ali Do que ele tá falando Até chegar próximo Ali ó Aumenta a velocidade do vídeo Até chegar próximo Ao que ele falou ali Ao áudio criado Então até chegar próximo Já foi muito Vou deixar desse jeito aqui Beleza E vou ver como é que vai ficar O vídeo Vou analisar o vídeo Se ele não vai ficar muito rápido Como é que ele vai ficar Eu costumo fazer isso aqui Coloco o fone de ouvido Aumento a tela E solto um pouquinho aqui Pra eu ver se o vídeo Não tá muito rápido Com a fala Entendeu? Senão fica um negócio Meio desconectado E a gente vai precisar Fazer outro ajuste Que eu vou te mostrar Como fazer Eu vou ver só um pouquinho Aqui pra tu entender Como é que eu faço E já volto com vocês Esta poderosa máquina de lavar Ficará muito suja Se não for limpa Por alguns meses Hoje vou te ensinar Como desmontá-la E limpá-la você mesmo Você pode ver Como ela está suja por dentro Mesmo as roupas Não podem ser lavadas Esta máquina de lavar A esquerda Há parafusos Ainda dá pra editar Um pouquinho aqui Ele tá aparecendo Que o vídeo tá muito acelerado E a voz tá mais devagar Então eu vou editar isso aqui E vou voltar com vocês Então o que eu fiz aqui rapaziada Eu dei uma avaliada no vídeo E ó Eu vou soltar aqui contigo E a gente vai Vou te mostrar O que você vai fazendo aí também Para os conteúdos que você baixar Para ficar da melhor forma possível Para você não ter que nem acelerar aqui Nem acelerar aqui Nem reduzir aqui Porque você pode reduzir A velocidade aqui E ele cresce Se você reduzir a velocidade Cresce Mas só que fica o negócio Fora do normal Esta poderosa Fica robótico Fica o negócio muito lento Então não faz muito sentido E se você aumenta o vídeo aqui Ele fica em uma velocidade muito grande O que eu te falo Para você fazer aí Que é a melhor opção É você entender a dinâmica do vídeo Então ó Solta o vídeo E vai entendendo Aonde começam as falas Esta poderosa máquina de lavar Ficará muito suja Se não for limpa Por alguns meses Hoje vou te ensinar Como desmontá-la E limpá-la você mesmo Você pode ver Como ela está suja por dentro Mesmo as roupas Não podem ser lavadas Esta máquina de lavar à esquerda Ó Tá falando outra coisa já Essa máquina de lavar à esquerda Não sei nem o que ele está falando Há parafusos no lado Ó Ele está falando dessa Então O que que tu pode fazer Voltar aqui ó E ver onde ele começa a falar Esta máquina Ó Ele começa a falar aqui Tu corta aqui ó Só no áudio rapaziada Deixa o vídeo sem áudio ali A parte que ele está mexendo na máquina É a parte que ele está meio que interagindo Com as pessoas ali no vídeo Ó Aqui Aqui Deixa o vídeo rodando ó Certamente vai ter um fundinho musical Alguma coisa do tipo Bem baixinho Tá Só para não ficar o vídeo seco ali Rodando Esta máquina de lavar à esquerda Há parafusos no lado direito Além disso Há dois parafusos na parte traseira E a haste superior é cortada Há quatro parafusos que precisam ser retirados Para que você possa retirá-lo Este é um parafuso de fivela de pino Que precisa ser girado no sentido anti-horário E insira-os na cintura Então você pode... Ó Insira-os na cintura Eu acredito que não seja na cintura Tá O que ele quis dizer aqui Pode ser que seja na lateral Alguma coisa desse tipo Na metade Insira-os nesse círculo aqui Que eu acho que pode ser um... Insira-os... Eu não sei se essa cintura ficou boa Qualquer coisa eu vou lá mexer nos scripts também Mas aqui ó Ele está seguindo o vídeo normal Tirar o pacote Quando voltei Encontrei um invólucro de dez peças E cortei os quatro parafusos Que são usados para fixar o cano interno Girando no sentido anti-horário Agite o barril interno assim E você poderá removê-lo facilmente Depois de um tempo Use esta... Ó, tu viu que girando no sentido anti-horário Já poderia ter... Poderia ser mais pra frente ali um pouco Entendeu? Então eu vou fazendo dessa forma aqui Até editar todo o vídeo E ele ficar redondinho, tá? Dentro da narração que eu tenho aqui Vou colocar uma música de fundo Para poder naturalizar esse vídeo E esses vídeos eu vou postando todos os dias Lá naquele canal Na verdade o que eu vou fazer é Vou mandar para o editor Ele vai editar todos os vídeos E vai... E eu vou programar tudo lá no canal Lá durante 30 dias E a gente vai ver o resultado aí Depois de 30 dias Eu trago aqui junto com vocês Mas aqui... Nessa parte aqui de edição Seria basicamente isso Você vai pegar as partes Né? Você vai baixar os vídeos Vai pegar o áudio Vai jogar aqui e vai fazer isso Vai conectar o áudio Nas partes do vídeo Que está passando Beleza? Essa é a parte da edição Que você tem para fazer Para você trazer aí O teu vídeo Do Xigua Do Caio Show Enfim Daquelas plataformas Desses aplicativos chineses E trazer para os teus projetos Para ressuscitar os teus projetos Você basicamente tem que fazer isso A etapa 1 Encontrar esse vídeo Transcrever lá com Assembleia Beleza? Você pode transcrever com Assembleia Tem outras Iais que fazem isso também Mas o Assembleia é mais fácil para mim Né? Você pode criar as narrações aí Com esse TTS em Open AI Tá? Que eu te mostrei aqui nesse vídeo também E você vai editar mais a narração Lá no teu vídeo Fazendo o que eu te mostrei Em seguida aqui Eu vou te mostrar Como que esse vídeo aqui Ficou com todas as edições Que eu fiz Essa linda máquina de lavar Ficou muito suja Pois ficou muitos meses Sem uma limpeza completa Hoje vou ensinar Como desmontá-la E limpá-la você mesmo Você pode ver como ela está suja por dentro Não dá para lavar roupas direito Esta outra máquina de lavar Há parafusos no lado esquerdo e direito Além disso Há dois parafusos na parte traseira Soltando você abre a tampa superior dela Há quatro parafusos que precisam ser retirados Para que você possa abrir Este é um parafuso de fivela de pino Que precisa ser girado no sentido anti-horário Coloque essa ferramenta nesses buraquinhos Para facilitar a retirada Há quatro parafusos que precisam ser retirada Há quatro parafusos que precisam ser retirada